Olha, essas são das TVs, olha que legal. Olha as imagens, olha o telão. Olha que massa, pra mostrar as cores. Só porque eu fui filmar, acabou, agora entrou a marca. Tava passando uns clipes bem legais. Olha a qualidade das imagens. TV pra todos os gostos, tamanhos e bolsos. Aparelhos de sons. Cadê Dona Fofa? Vamos atrás dela. Escolheu ainda não? Diz que tá procurando o mouse agora. Todos iguais. Como que tudo igual se tem aqui no mouse? Hã? O mercado tá vazio, gente, olha. Hã? Gente, a gente... Olha lá, gente, na TV, olha que legal. Olha lá, gente, lá. A gente tá sendo filmado, tchau. Mãe, tô na câmera do mercado. Agora ela vai fazer o quê? Procurar os negócios pra fazer o quê? Sopa, porque diz que tá friozinho e quer comer sopa hoje à noite, ó. E ela vai lá na sessão que precisa dos ingredientes. Pra fazer sopa, mais uma vez. Uhul, sopa! Tá na fila do caixa. E olha os negócios que ela pegou pra levar. Estamos no caixa aguardando. O Daniel tá aqui, ó. Querendo pegar salgadinho. Ó, o mercado tá parado, ó. Até os caixas quase não tem filas, olha só. E aí, ó. Agora a gente tá aguardando pra chegar a nossa vez. Tá levando até o lixeirinho. Agora a gente tá indo embora, gente, ó. Valeu. Deu certo? Alô. Ó, vamos dar tchau pra esse mercado. Lugar que só dá prejuízo. Tchau, mercado. Até vários dias. Ó, o Daniel Pururuquinho tá dentro do carrinho. Vai, empurra pra mim. Vem embora. Vamos o quê? Não tem as meninas que querem saber onde comprar aquela cadeirinha do Daniel. Fala assim, ó. Saiu do mercado, aqui tem essa lojinha. Então, eu comprei aquela banquetinha do Daniel aqui nessa lojinha que tem no Comper. No Comper, fofa. No Extra. Agora, eu não sei se todas as lojas tem essa lojinha aqui de vender. Não sabe se todos os mercados Extra tem essa lojinha. Que é tipo um complemento, um puxadinho, ó. A gente tá ali no mercado, aqui ainda é dentro do prédio do mercado, tem um puxadinho, ó. Com várias bujingangas, ó. Ali, ó. Você acha cadeiras pra móveis de informática, cadeiras de plástico mesmo, né. Cadeiras de praia. E tinha os brinquedinhos. Ó, flores. Tá vendo? Um puxadinho do mercado. Ó, gente. Lá em casa a gente tá precisando de uma cadeira de... Pro computador, tá. Essas cadeiras aqui de roda, ó. Se alguém quiser doar uma pra mim, eu vou ficar... Eu vou... Eu não vou recusar não, tá. Ó, uma dessa aqui também, olha. Olha o precinho da criança. Quem que perguntou dos banquinhos igual do Daniel, olha, aqui tem um monte. Eu não achou, olha. É nessa loja. Você sai do mercado. Agora não sei se todas tem essa lojinha aqui, entendeu? Se todas não tiver, o extra de Varzegrande tá no lucro. Porque o mercado tá lá em cima e aqui embaixo tá um puxadinho, ó. Com um monte de bujinganga. Brincar em quê? Não. A gente já vai embora. Olha, ó. Colchão d'água. Bastante coisinhas de utilidade que não ficam lá em cima. Fica aqui embaixo. No puxadinho. É uma extensão do mercado, só que é independente. Não é porque tem um caixa próprio, ó. Até mesmo pra não acumular filas lá, olha. Aí aqui embaixo tem um caixa ali específico pra esses produtos aqui embaixo. Quem compra aqui, passa aqui, ó. Vambora que a gente não vai comprar mais nada, não. Olha o Daniel. Tá querendo andar de skate, querendo cair vindo da loja. Ó. Nem sabe... Olha lá, olha lá. Quase que virou um vídeo cacetada. Já ia cair. Nem sabe, meu filho. Não, não. O gulho vai cair. Você não tá vendo que vai cair, cara? Nem sabe, meu filho. Não vale, é? Então vai seguindo. Sobe. Sobe. Sobe, subiu. Agora pra apagar te empurrar um pouquinho, ó. Equilibra, vai. Uh, pronto. Oi, pique. Você também consegue equilibrar, ó. Uh, pronto. Não, assim você cai. Assim você cai, meu filho. Pronto. Agora vambora. Vamos? Vai ir. Assim você cai. Assim você cai. Tira. Tira. Pronto. Agora vamos ver aqui. Tá ali, ó. Tá vambora. Tá vambora. Vem, vem. Pronto, tá vambora. Não. Vamos nós de volta onde a gente estava no começo, quando a gente começou a filmar, no estacionamento do mercado. Agora a gente está indo embora. Né, fofa? Aí, ó. Agora a gente está indo embora. Viu, ó. Cara, eu sou no mercado. Bom, pessoal. Acabamos de chegar em casa. Agora ela quer mostrar pra vocês o que que ela comprou no supermercado. Vamos lá. Vem ver o que o Daniel comprou, né? O que o Daniel comprou, mostra. O Daniel fez o papai dele comprar o Kinder Ovo, ó. Que ele nem come o chocolatezinho. E olha o brinquedinho sem vergonha que veio no Kinder Ovo. Olha, mostra aí, meu filho. Mostra aí. Já está todo feliz brincando. Mostra aí. Deixa o papai mostrar. Você vai mostrar no vídeo, Daniel? Aham. Então mostra. Olha aqui. Primeiro mostra pra pessoa ver o que que é, meu filho, ó. É um brinquedo. Isso aqui é o... Eu estou virando o celular. Isso aqui é o brinquedo que diz que veio no Kinder Ovo, ó. Um pedacinho de plástico que diz que é uma cabeça, sei lá o que que é isso. Um dragão. E esse plastiquinho ali com o desenho de um dragão. Eu queria ficar pulando, jogando. Vai, pula. Joga, joga o dragão. Põe o dragão pra voar. Espera, só um pouquinho. Eu vou voar lá. Viu? Que bobeira. Pois é, paguei quase cinco reais naquilo. E nem come chocolate. Vai, fofa, mostra. Ó, comprei um... Um áudio pro meu notebook, né? Porque a pessoa que... Não gostou de ele estar vídeo lá mexendo naquele... Negocinho, não. Aí esse aqui foi catorze e noventa e nove. Não é naquele negocinho, fofa. Fala que você não tem costume de usar notebook só com o dedo lá no sensor. Então você compra um mouse. É melhor, mais rápido. Aí o Elito comprou Rexona. Que que é isso aqui? Chiclete. Chiclete. Nem vi o preço disso aí, não tinha. Tem que virar notinha depois. Só peguei lá no... No caso tava sem preço. O notinha também me boa supiar. Como que é o nome disso aqui? Aqui, ó. Métodos. Oi, noventa e nove. Noventa e nove. É? Será que é bom? Baratinho. Ó, aí eu comprei dois desses aqui porque tava na promoção, né? Um real. Então eu trouxe o jato. Dois desses aqui o quê, minha filha? Explica o que que é isso. Extrato de tomate. Extrato de tomate. Molho de tomate pra fazer as coisas. O macarrão pra fazer a sopa, né? Tinha. Trouxe essa lixeirinha aqui porque faz tempo que eu quero trocar aquela ali que é aquela ali que eu tenho. Eu quero trocar aquela porque ela sumiu a tampa. Ela quebrou a tampa ou enfiou a tampa no zóio, né? Quebrou. O que que aconteceu com a tampa daquela? Quebrou. Aí ela trouxe outra. Aí eu trouxe essa de você fazer isso aqui. E tava baratinho, R$9,90. Se eu não tivesse pegado tanta coisa, eu teria que trago duas. Uma pro banheiro e uma pro... Pra cozinha, mas como passou aqui, né? Porque só essas coisinhas, essas bobeirinhas, deu R$102. R$102. Pois é. Fiquei R$100 mais pobre. Só de dar saída no mercado. Pra colocar alguma coisa. Olha que lindo. R$9,90, gente. Bonita, gostei. Pra fazer kit, né? De cozinha. Fica bem legal. Pra quem tem espaço pra pôr assim no armário. E ó, o vídeo é bem bonito. Gostei. E comprei uma calça rosa. Vai dormir igual uma panterona cor-de-rosa. É R$14,99. Ela é tipo um moletom, ó. Bem fofinha. E tanto dá pra usar aqui pra... Do calor. E cantando frio, né? Porque eu sou friorenta. E aí, meu mouse. Vai, vai querer rar. Pega, senão você estraga antes de usar. Já ia fazer assim, ó. Então, comprei. Paguei R$14,99. E daí eu trouxe duas blusinhas. Daquelas que eu fui pra comprar. É, ó. Trouxe essa aqui. De bolinhas. Vermelhinha. Isso não é vermelho, porque isso tá mais pra um rosa, não é? É. Sei lá. Salmão. É. E essa aqui, ó. Bonitinha também, ó. Trouxe só duas, porque... Aqui, aquelas outras eu deixei, porque... Aqui não faz muito frio, sabe? Aqui é mais calor, então... Olha só. E depois que a gente chegou do mercado, ela já vestiu a calça de pandeira cor-de-rosa. Já tá toda panterona, ó. Rosona. Pantera cor-de-rosa mesmo, porque em cima tá com a blusa de onça. A onça pode chamar de pantera, né? E embaixo é rosa, né? E agora ela está aqui no fogão fazendo a sopa, né? Porque igual a gente falou, aqui em Cuiabá tá meio friozinho, né? É aquele frio que chega no primeiro dia mais ou menos, no segundo fica fraco e no terceiro vai embora. O outro dia você acorda feliz da vida, aí tá friozinho. Quando você olha, eu tô no solo quente. Daí tem que aproveitar o primeiro dia pra quê? Pra comer sopa, né? Quem gosta aí, ó, dela já cortou batatas, cenoura, repolho. E que ela tá fazendo aqui a carne moída. A carne moída já tava pronta. Eu tinha feito aqui no almoço. Ah, ela já tinha feito no almoço. É, aí eu peguei, só coloquei aqui, coloquei dois caldo-magem, né? Pra poder... O tempero da carne, né? Que foi, amor? Tá rindo por quê? Eu tô rindo porque, tipo, eu não comia arroz e carne moída. Porque hoje, gente, no meu almoço, sabe o quê? Feijoada. Eu tô pergando que daqui do shopping que vai sair aqui em VG... Eu fui numa festa. Aí não foi, só que eu não fui. Como convidada. Eu chamei ela, ela não foi porque ficou enrolando. É, eu desanimei. Aí hoje no almoço eu comi feijoada, enchi a pança. E agora vai ter sopa. E eu não sei porque que isso tá embaçado. Tá embaçado? Acho que embaçou a lente quando eu levei aí perto da panela. Ah, eu tô colocando batata doce. Ó, de novo. Ó, eu tô colocando batata doce também. Cenoura, batata, batata doce e batata normal. E depois, por último... Nossa, hoje ela tá desastrada, olha. Tem um repolho. Não tinha caído outro negócio, não sei lá. Caiu uma batata lá, caiu um repolho aqui. Gente, ó, e essa calça aqui, ó, tudo de bom. Quanto você pagou nessa calça, fofa? R$14,99. E eu, gente? Muita pena, gente. Muito boa. Se na cidade que vocês moram tem extra, supermercado extra, corre lá e compra. Vê se ele tá na promoção também. Se não tem... Ó, ela é de quase alto. Sinto muito, vocês vão ficar com vontade. Ela é de quase alto. R$15,00, gente. O valor de um lanche, o valor de duas doses de cachaça. Aqui quem bebe, toma no boteco, toma na lanchonete, duas cervejinhas. Paga o valor dessa calça aí, ó, tá vendo? Muito boa ela, ó. Agora ela vai andar aqui de pandeirão cor-de-rosa quase todas as noites, porque eu conheço. Quando compra uma coisa que gosta, é assim. E lá tinha um moletom, só que como aqui não faz tanto frio, eu não ia comprar um moletom, né? E comprei só a calça. Mas lá tinha de várias cores. Tinha preta, tinha azul, tinha... Né? Eu queria mais uma, mas eu fiquei me segurando lá pra não pegar. Porque eu trouxe mais cores, como vocês viram, né? Só que na vida eu sei, né? Ó, então, era só pra mostrar aqui daí, pra finalizar o vlog, né? A gravação do que a gente fez no sábado é a sopa. Eu vou colocar água, na verdade. Aí depois eu vou vir colocar o macarrão. Mas a água você coloca agora? É, a água eu vou colocar agora. Aí depois a gente vai mostrar o final. Aham. A hora de degustar a sopa e a hora de fazer bondade. Né, Fofê? É, e eu não gosto de colocar... É... É... Estrada de tomate em sopa, não. Por quê? Tem gente que coloca. Tem gente que coloca. Eu não gosto de colocar. Eu gosto dela assim. Por quê, filho? Ó. Ah, tá. Não, a mamãe não colocou batata doce, não. A mamãe falou que na geladeira tem batata doce. Você gosta de batata como? Assim? Batata palito que ele gosta, tá? Batata frita, né? É. Aí o repolho você coloca depois, né? É, o repolho é por último. Bem depois do macarrão ainda. O macarrão também é depois? Primeiro tem que cozinhar isso aí? Primeiro eu vou deixar só um pouquinho aqui, pra dar uma cozida, e depois deixa eu colocar o macarrão. Porque senão vira uma papa, né? Então é isso. Depois eu mostro pra vocês a sopa pronta. Aí eu comprei, ó. Tomou vergonha e comprou a borrachinha da panela. E funcionou? Não sei. Vou testar hoje. Ai, mas pra fazer sopa nem precisa de pressão. Mas creio que é isso que tava faltando nessa panela. Depois eu mostro o final. Se não for, né? Tem que comprar outra. Pronto. A sopa ficou pronta. Agora ela já tá fazendo o pratão dela aí. O primeiro, né, do... Porque sempre é no mínimo dois, né? E aí, tá boa? Uhum. Aí, ó. Você colocou o que nela hoje? Batata, batata doce, cenoura, macarrão, carne moída e... Repolho. Repolho. Agora eu vou comer, porque eu tô com fome. Olha o tanto que eu peguei. Vai, faz uma bondade aí pro povo, porque eles gostam. Se vira, fofá. Você é quase uma gaúcha. Você nasceu no Paraná. Ah, mas quem mora em Paraná não é gaúcha. Não importa, mas é quase. Quem já criticou. Porque eu não sou de Paraná. Eu sou de Paraná, mas eu não sou. Ah, tudo bem. Mas é quase uma gaúcha. Mas você tomava chimarrão com a Bel. Se bem que você esperava esfriar, mas soprava o negócio até esfriar pra tomar. E aí? Viu, gente? Então agora a gente vai encerrar por aqui, né? E é isso. Mais um dia de sopa. Já não. Agora eu vou comer, né? Porque eu mereço, né? Quem ficar com vontade já sabe, né? Faz o que? Corre pra cozinha. Cata os ingredientes na geladeira. Se tiver. E faz. Mas não é só verdura não. Tem que ter carne, né? Pelo menos pra mim. A minha sopa tem que ter carne. Agora ela vai atacar esse pratinho aqui. Aí depois ela vai pro segundo. Eu vou fazer o mesmo, porque senão eu fico sem. Senão ela come tudo, gente. Se é gulosa. Como que você fala, amor? Só não engorda do quê? Por quê? Só não engorda do quê? De ruim? Não é assim, não? Não sei. Você que fala? Lógico que é. Só não engorda porque é. De ruim. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei.